Pelo menos uma vez em nossas vidas, ouvimos falar de criaturas de tamanhos colossais que habitaram a Terra no passado. Nesse caso, existem os dois lados a ser considerados. Sua existência pode ser puro mito, mas também pode ser real. Algo que reforça a ideia de que os gigantes realmente existiram, é o fato de que inúmeras culturas antigas falam sobre gigantes e como eles viveram na Terra. Para uma parcela dos pesquisadores, isso não pode ser apenas simples coincidência. No início do século XX, pegadas enormes foram encontradas nas ruínas do Templo Ain Dará, na Síria, e trouxeram diversas dúvidas para arqueólogos. As pegadas gigantes estavam gravadas na entrada do Templo e foram associadas com supostas presenças de deuses da Antiguidade na Terra. Para alguns estudiosos, as marcas remetem a um tempo distante em que deuses caminhavam entre os humanos. Será mesmo que os gigantes existiram em nosso planeta no passado? Por que desapareceram? Como se comportavam esses seres de tamanho sobre-humano? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir na íntegra, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Gigantes são seres míticos e com um tamanho muito superior ao de humanos comuns, possuindo geralmente uma forma humana, apesar de alguns possuírem uma aparência monstruosa. Nas diferentes mitologias ao redor do mundo, os gigantes desempenham os mais diferentes papéis. No geral, gigantes representam poderosas forças naturais que assustam e intimidam seres humanos. Uma curiosidade é que nas mais diversas culturas, o relato de seres gigantes é bem comum e repetitivo, geralmente associado a uma raça diferente das do homem. Na maioria dos relatos, esses seres estão envolvidos em lutas, seja ela contra humanos ou contra os deuses. Ou seja, cada escrito antigo possui sua própria versão, mas sempre incluindo esses tipos de gigantes. Um exemplo disso são os relatos históricos religiosos e não religiosos encontrados no mundo todo. Na mitologia do povo Dakota, por exemplo, havia um gigante do norte chamado Oazia, que segundo as lendas, sopra o vento do inverno. Na mitologia hindu, os chamados Daitias eram seres gigantes que costumavam travar batalhas contra uma raça específica de divindades. Na mitologia nórdica, eles eram conhecidos como Jotuns, e seu reino era um lugar chamado Jotunhen, um dos novos mundos nórdicos. Lá, eles moravam em uma enorme fortaleza chamada Utgard. Os gigantes gregos eram uma raça de criaturas enormes, filhos de deuses. Eram metade homem, metade monstro. A maioria dos gigantes citados nos mitos nativo-americanos são malignos e perigosos. Os índios Xochone do oeste americano contam histórias sobre Zoavitz, um ogro gigante e horrendo conhecido por causar calamidades a populações humanas. Os mitos de várias culturas associam gigantes com tempos primordiais. Às vezes, gigantes figuravam no processo de criação do mundo. Alguns mitos usam gigantes para explicar características do mundo natural. Por exemplo, durante a luta em que os deuses gregos venceram os gigantes, vários deles caídos tornaram-se parte da paisagem da Terra. Além disso, mitos de várias partes do mundo dizem que, em algum tempo remoto, os ancestrais dos humanos eram gigantes e que eles encolheram para o seu tamanho atual após um período bem longo. Enquanto isso, outras histórias falam de gigantes que viviam entre pessoas em um momento anterior da história conhecida. Em muitos casos, os gigantes são malignos e precisam ser derrotados, seja por humanos ou por deuses. Para ilustrar de modo bem conhecido, temos exemplo do pequeno Davi, que, mencionado na Bíblia, derruba o gigante Golias graças à sua bravura com o auxílio de uma funda e pedras lisas. No entanto, mesmo antes desse relato, a Bíblia já falava dos chamados nefilins, seres gigantes que se originaram da união de anjos celestes e mulheres terráqueas. A Bíblia conta que eram uma espécie de super-humanos com uma força superior a qualquer outra pessoa da época. Nefilim é uma palavra hebraica e antigamente era traduzida como gigante. Hoje, os tradutores, visto a dificuldade de interpretação, preferem deixar o vocábulo em hebraico sem tradução. Três palavras são usadas para descrever esses gigantes. A palavra principal usada para descrevê-los é nefilim. A única outra vez que tal vocábulo é usado na Bíblia é em números 13 e 33, onde descreve os filhos de Anak, que eram maiores do que as espias dos hebreus. No entanto, esses não eram da mesma raça dos nefilins, pois esses últimos foram destruídos no tempo de Noé com o dilúvio. De forma bem direta, podemos dizer que o relato de gigantes é bem comum, não importa a cultura ou parte do planeta abordada. Para os mais otimistas, esses dados não podem se tratar de simples coincidência. Porém, enquanto isso, a parte mais conservadora acredita que relatos de lendas não provam coisa alguma com relação à existência ou não de seres gigantes. Olhando agora para uma das regiões mais misteriosas da Síria, encontramos o templo Ain Dara, localizado no norte do país, 67 quilômetros a noroeste de Alepo, parte da fronteira entre Síria e Turquia. O templo foi construído em um terraço conhecido como Acrópole de Tel, um íngreme terreno que dá vista para o Vale de Afrin, próximo dali. A área do templo é dividida em duas partes, sendo que a principal está localizada 25 metros acima da planície montanhosa ao seu redor. A descoberta do templo aconteceu completamente por acaso, quando em 1955, uma escultura em forma de leão e feito de pedra de basalto foi encontrada. Naquele momento, apenas a cabeça da arte de pedra estava visível, e foi isso o suficiente para atrair a atenção da Direção-Geral de Antiguidades da Síria. No ano seguinte, em 1956, a organização do país iniciou uma campanha de escavações focadas nessa região de Ain Dara. Os estudos foram liderados por Maurice Dunant e Feisal Serafi. As escavações pararam por um tempo até retornar novamente em 1976. Foi nessa época que pesquisadores descobriram o templo de Ain Dara, deduzindo que ele foi construído em três fases estruturais em um período temporal entre 1300 e 740 a.C. Também relatou-se que o local foi ocupado desde o período da Idade do Cobre, uma parte da pré-história entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Depois que as escavações foram concluídas entre 1980 e 1985, arqueólogos e historiadores discutiram suas semelhanças com o Templo de Salomão. Ain Dara revelou um esquema de três partes claramente similares com blocos estruturais de basalto em fundações de calcário. No entanto, foi conjecturado que o templo provavelmente tinha uma super cobertura de tijolos de barro coberto com painéis de madeira, que não resistiram à ação do templo. Mas como a história do templo de Ain Dara se encaixa no tema desse vídeo? Acontece que no chão do templo, emergindo como uma resposta a todas as questões que surgiram ao longo das eras, foram encontradas pegadas que podem ser encaradas como além do normal. Curiosamente, há uma terceira pegada gigante, não muito longe das duas primeiras, esculpidas no chão, quase sugerindo para onde se deve ir. Mas por que esculpir tais pegadas gigantes? De quem são essas pegadas? Seriam representações dos deuses? Elas foram colocadas lá por razões estéticas ou são provas de algo muito mais chocante? Ainda não se sabe o que estas pegadas estão representando. Alguns estudiosos têm sugerido que essas pegadas são de fato impressões animais, enquanto outros acreditam que elas representam as pegadas dos deuses. Talvez essas marcas maciças, medindo cerca de um metro de comprimento, foram destinadas a ser uma representação icônica dos deuses. As pegadas podem ter sido esculpidas para ilustrar a presença da divindade local entrando no templo e aproximando-se do trono no interior do santuário. Existem alguns arqueólogos que especulam que as pegadas maciças podem ter pertencido a um dos deuses adorados no templo, uma vez que existem numerosas esculturas de Ishtar e ilustrações do antigo deus sumério da tempestade. Outros autores acreditam que a única explicação para isso é afirmar que os gigantes existiram no passado e que conviveram com humanos. Para reforçar essa tese, esses seres seriam responsáveis diretos pela construção de diversas estruturas em volta da Terra, como as pirâmides do Egito, o templo de Baalbek e as pedras de Stonehenge. Isso porque, com uma força sobre-humana, eles poderiam facilmente transportar as rochas presentes nesses locais que chegavam a pesar dezenas de toneladas cada uma. Porém, não podemos afirmar coisa alguma. Afinal, quando se trata do passado da humanidade e da Terra, tudo é ainda um enorme mistério a ser desvendado.